Uma novidade especial pra você aqui na Avenida Governador Roberto Silveira Aqui é o Jardim Ouro Preto e você compra peças novas e usadas na opção ferro velho Com uma quantidade enorme de peças, olha só Aqui tem uma quantidade de faróis, lanternas, novas e usadas Amortecedores, motores, carros de última linha que vem parar aqui do depósito Para melhor servi-lo, todos comprados em leilões, com nota fiscal Faróis novos de Corolla, ali ó Aqui tem o farol novo já do novo Corolla Ali peças no plástico, tá vendo? Rodas de BMW e muito mais pra você Peças novas e usadas Aqui na opção peças, você será feliz No ferro velho opção, você encontra as peças novas e usadas do seu álbum nacional e importado Pode vir pra cá que estamos juntos aqui Ferro velho opção, vem pra cá Vem pra cá Tchau Tchau Tchau